Foi durante esta sessão solene realizada na Câmara de Vereadores de Pato Branco na noite desta terça-feira. Foi por iniciativa da vereadora Marinês Boff Gerhard, do PSDB. A motivação para homenagear o advogado Adair Casagrande são os 40 anos de professor de Direito. No início, na primeira faculdade de Pato Branco, a FACICOM, que deu origem à FUNESP, anexada ao então CEFET, que virou depois UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde Casagrande continua lecionando. A justificativa da homenagem à advogada Bárbara Brasil, que também é professora de Direito, é o recente lançamento do livro Direitos Humanos e Investimento Estrangeiro, Perspectivas para Interação, tema da tese de doutorado defendida em provas públicas na Universidade de Coimbra, em Portugal. Atualmente, Bárbara é diretora da Procuradoria-Geral do município de Pato Branco.